O HACOMBA DE CHUA DESBRAVADORES Esse aqui é o REMON SUKASHU CHOCORETO Da FUJIA É um chocolatinho com limão siciliano Sabe aquele limão amarelo Que a gente não tem no Brasil Que no Japão é bem comum E esse limão é um dos ingredientes desse doce Vem 9 E parece que tem um creminho dentro Vamos ver o que é esse creminho Que bonitinha Então vem 9 dessas balinhas Que não são balinhas São chocolates com limão Vamos ver como que é a balinha É bonitinha Vou experimentar aqui Tem aqueles ingredientes que estouram na boca O chocolate é chocolate branco E o limão Ele é bem azedo Dá essa sensação de salivar Mas não é ruim É muito gostoso Eu gostei bastante Mais uma vez Eu não gosto de chocolate branco Não sou fã número 1 Não é o melhor chocolate pra mim Mas ficou muito, muito gostoso mesmo Dessa combinação azedo com doce Nota 8 pra Dona Bárbara Pra mim aí Acho que o 7,5 está de bom tamanho Porque é muito pequenininho Só por isso Nota 7,5 porque ele é muito pequenininho Podia ser maior aí Deixar essa sensação Por mais tempo na nossa boca Tá certo? Então Agradeço você que assistiu Obrigado Valeu Tchau 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 Tchau